Sintonize o amor, ouça a voz da esperança que está dentro de você. Fronteiras FM te deseja amor e paz pra valer. Fronteiras FM, a rádio que toca o seu coração. Que o espírito natalino nos inspire a sermos mais tolerantes, compreensivos e dispostos a estender a mão para aqueles que precisam. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Votos de toda a equipe da Rádio Fronteiras FM. Fronteiras FM, a rádio que toca o seu coração. Fronteiras FM, a rádio que toca o seu coração.